E ae guys, tamo ai, videozinho ai de ranked, eu tinha uns outros videozinhos mas deu uma bixira ali mano, perdi tudo que tava no meu hd Agora bota um hd de novo, agora vai ficar só o creme, devorou, pra vocês verem da play ai, é criminosa, ta ligado Fazer o que vai? Já comecei panguando, comecei panguando Fala galerinha Opa, e ai? Fala ai mano Fala, você é meu amigo Quer ser meu amigo? Que bom, eu não tenho amigos Nossa, mentira velho Muito roubado essa granada do meu amor Spike plantado Parece que eu tinha matado ela, ainda morri com a granada dela Não Último jogador vivo Nossa Me da um segundo, preciso arrumar o backup Obrigada 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 Fiz uma compra nada a ver mano Obrigada Obrigada Fica essa aqui mesmo velho Oi Melhor se esconder meu velho Tem C já rapaziada Pena ai, vai ajudar Pode vir, pode vir Spike plantada Spike plantada Você deu aquele sorriso Phoenix Era tu mano Era tu mano Era eu infelizmente Essa foi quase Quase, relaxa ai mano Eu vim pra cá que se precisar não da pra ser rápido eu consigo Para derrubar o inimigo Eu vou ver o inimigo Tem aqui de mim Você ta fora Deixe ele entrar, deixe ele entrar Aqui Calma que eu gosto de sair, eles vão entrar A gente pega eles Demorou Vai na frente, bebê, que eu te kill. Plantando B. Resta um inimigo. Os caras... Olha você, velho. Não se preocupe. Carregou. Os caras estão um bicho. Não, mas também foi fora, né? Os caras estão veneno, moleque. Tem que esperar ir na A. Menos a de 5. Não vi, não. Só menos a de 5 antes. Vai ser A, vai ser A. Um a menos. Tô tentando distrair eles. Atrasar um pouco. Não dá com essa. Tô chegando aí. Resta um inimigo. Boa. Eu vejo o que? Te curando. Grogante demais. Aqui ó. Estão escutidos. Estão escutidos. Estão escutidos. O molequeu mano, trollante Antes que fique o melhor pixel pra eu subir uma barreira, vou botar aqui né Tô louco não é uma monarca que tem ping não velho, tô louco velho Tô pegando ai Nossa mano, que vacio Morreu Spike plantada Ah véi, que isso véi Bora lá time Jogador vivo Ah mano, como é que eu entro? Tô dando em 12 velho Sai se a gente tá precisando, mano Kaifer Alô Pô tá guardando ou não sei Caiu mano, spa Ah tá guardando, cravado pra vareja foda também Não caiu ó Não caiu, caiu, dá pra ver no Dá pra ver no tab No tab É, caiu Pô Ai não né mano, ai não né meu parça Toma cuidado Muito obrigada Lá vai fogo Estão aqui Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vem aqui comigo Vem aqui Pra quem é direito Ele vai dar a volta Nasce é 34 Inimigo à vista. Encontrei. Era você, Will. Ah, dá. A mesma que a Snipe encantou esse negócio. Agora eu sei como a minha cura é irritante. Tá bem, tio. Boa, voltou, voltou. Inimigo avistado. Vem, Ney, tem que distrair ele. Mas a gente não ia, não. Chuva de fogo! Ah, velho, meu Deus. Aplota, aplota. Salva minha Sniper lá no fim. Último jogador vivo. Não foi mal, mano. Voltei agora. Tinha bugado a tela aqui. Tinha bugado. Relaxa, mano. Espalda implantada. Resta um inimigo. Era que ele vai atacar. O que ele vai atacar? Nossa, demônio. Joguei nada, velho. Sigam minhas indicações. Eles não podem se repostar, velho. Eu aguei nada, 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 velho. Vem.. Se tá vivo. Vem o inimigo. Boa Nossa Resta um inimigo Parece que eu era mais forte Olha pra mim E saiba que eu estou do seu lado Rapaz, ta um jogo bom Cara, essa aqui ta bom Espero Fique tudo Pra eu não fixo a tela preta Tem C, tem C É só C, mano É 3C Tô segurando com a barreira, rapaziada Só vem Boa Defende-me, defende-me Último jogador Resta um inimigo Bora lá, time Sai Nossa, é Foda BJA BJA Nice strike Oh, mano, tá de opereito aqui, velho Tá 3 up Foi uma up, é isso? Tô daqui Não existe fuga Você não matará meus aliados Lá vai fogo Bloqueando visão Fácil É, mano É, boa Resta um inimigo Nossa, acaba aí com nada e salva Cadê você? Cadê você? Ali, ali, ó Boa, boa Segredos Eles se enfraqueceram Já sobrevivia muito mais do que imagino Que não for O medo acontecerá com as disciplinas do G3 Com o fisicador Tomou o gank da mãe Vamos rechaçá-los Morreu Merdo Vejo muitas pessoas Aqui nasceu para ficar limpa Chega aqui vivendo que eu vou dar a volta aqui Resta um inimigo Resta um inimigo Morreu Super a spike O dinheiro se vai quando isso acabar Usem Vou lançar um drone aqui nasci Para ver como está lá na frente Demarou Eu vou te encontrar Tchau Tchau Na moral, você morreu Nossa, mano, joguei igual um bote agora Último jogador vivo Pegaram o corpo Ah Dei mole Spy criando Estou eu Ah, confia em Vamos ver Tchau Tchau Não, não vai dar novo Tchau 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 Troca de lados Tchau 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 Unidos! Um inimigo! Vamos voltar, vamos virar, vamos virar! Tem um aí! Vamos virar! Vira-se! Nós aqui seis! Eita! Tem até um inimigo! Ah bom! Fomos muito bem! Mas não acabou! Faz em X aí! Oi! Fazer barulho aqui na B! Deixa eu... Vou fazer também, se liga! Ah! Ei! Estão aqui! Tem um na B, que eu vi só um! Vamos lá! Onde é isso? Boa! Boa! Tome a base, deixa que ele tá voltando Ele vai guardar, ele vai guardar, ele tá voltando lá pra cima Ah, aqui é pouca Não há onde se esconder Eu vou dar pra esse cara ir aqui Oi Eu sei que tem cura Eu tô precisando Ai Deus Quase uma vez Não, não acabou Falando Eu vi O que eu fiz Que pinada é essa Eu não sei 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 Se eu throw Na moral, você morreu Vai lá, vai lá em cima Vai lá Com aquela de da melão Vai lá Vai em35 Mentira mano O cara já pegou no pix Me espera Último jogador vivo Menos 72 Boa Por que eles querem tanto morrer? Boa rapaz Mais Feito Bora arrebentar mais Boa Tem uma ai Vindo por ai Vocês estão sendo menino Não existe Fuga Nossa mano Que spray lixa esse que eu estou dando cara Eu vi um inimigo Ah não tem volta Chuva de fogo O 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